Olá, meus amigos. Dei uma paradinha rapidinha aqui para dar uma palavra para vocês. A gente nasce, a gente cresce e a partir daí a gente começa a ter sonhos. Sonhos esses que nós queremos realizá-los. Mas a gente percebe que na vida as coisas boas não são fáceis de serem conquistadas. Existem as dificuldades e existem as barreiras. E muitas das vezes nós não acreditamos na nossa capacidade de realizar os nossos sonhos. Essa é a maior barreira que nós temos na nossa vida. Pois bem, se você quer algo e você trabalha com determinação para conquistar o que você tanto almeja, eu tenho certeza que você terá sucesso. Faça isso. Você é capaz porque na vida tudo é possível quando a gente quer com fé e determinação. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.